Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Budu Bom galera, voltamos aqui com o nosso GTA E no vídeo de hoje a gente trouxe alguns convidados O link da galera toda está aí na descrição Confira lá o canal deles e vamos para o vídeo Mas esse Chris é um vagabundo né Olha isso, que é isso Que é isso Lá velho Olha essa mão aí Olha essa mão aí Olha a latinha Tenta empurrar aí Que que é isso Fraco demais Dois caras tentando empurrar não consegue Olha lá Vou na munição, tchau para vocês Pô, esse cara aqui é o meu preferido Ó, o seguinte hein Só pode usar o trabuco Não pode usar outra arma nenhuma Beleza Por mais que venha a polícia Ai Só o trabuco Mano, você estourou meu pneu, viado Eu não, foi a arma Foi a arma Foi mesmo É sim Caraca, ele está sentando tiro em tudo quanto é Morreu Faleceu Faleceu Deixa eu te ajudar aí, Johnny Ai Johnny, eu já estava a ser polícia, maldito Pô Na verdade era para recuperar a recompensa Oh, alguém me mata aqui, velho Alguém te mata? Sim, mata eu aqui Eu não posso ir na polícia Para sair a polícia aqui de mim Vai lá dar a braça do policial, vai Ó, ó Mas que vagabundo Dá a braça sem ninguém Ai Faleceu Faleceu Que loucura, mano O Chris parece estar com cara de medo comigo aqui O que foi? É lógico O que você está fazendo com o carro? Ó Sem roda aqui Olha os caras, vê o carro da polícia Os caras ficam explodindo o pneu dos outros, mano Vamos ver se pode, né? Tira o carro daí, Chris Qual que é a arma nova, caramba? É, trabuco Ela fica lá na direita Não Falei que era para tirar o carro da vida Não deu certo, velho Tem outra coisa aí também na arma Uma textura especial dela Aham Aí eu vou colocar uma bem bonita Ah Eu comprei o máximo de bala que dava Puto, o Jean morreu lá fora com o meu carro Mas é um vagabundo mesmo, né? Seu carro apareceu do nada ali, velho Explodiu ele e tudo Ah 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 Puxa Até abriu as perninhas Pô, velho, eu fui fazer isso aí Não, 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 não Não tem máscara nova também, não? Vou te contar, mano Agora sou o trabuco, não pode usar mais nada, hein? Olha que tabucão bonito, rosa, deixa eu ver Meu trabuco é platinado Ah, é isso? Curtiu meu trabuco aqui, Cris? Hum Passa a mão do meu trabuco pra você ver Que história é essa, rapaz? Que história é essa, rapaz? Ei, ainda matei eu não, cara Eu comprei mil balas do trabuco, velho Pra que isso, gente? Pois é, mano Eu não sei que... Gasta uma bala por minuto praticamente, né? Pois é, cara Vou demorar um dia pra gastar essas balas Ai, galera, ó, cheguei Ah, mano Que isso? Mano, esse trabuco aqui, ó Mano Cara, esse trabuco aqui Ele passa aquela linha de brinquedo, aquele nerf, tá ligado? Vamos lá pegar o carro, seu vagabundo Então vamos Foi sem querer Sim Aham, sem querer apertando o botão de giro Ah, dentro do carro não tem trabuco, não? Não Nossa Nossa, o que é isso, cara? Sei nada Olha o escapamento que da hora Olha o escapamento do carro, velho Olha o escapamento do carro, velho Olha o escapamento do carro, velho Olha, eu tô morrendo, eu tô morrendo Cada um por si Zig-zag, zig-zag Cada um por si Zig-zag nada, vai reto Porque não tem roda pra tirar Olha o caralho do gênero cheio de sangue Que que é isso? Ó, só no trabuco, hein Só no trabuco, hein Ai, eu morri Ah, mas... O que aconteceu aqui? O gê caiu no chão, escorregou? Olha, tem um helicóptero, velho Que isso? Tem de polícia atirando aqui, velho Tão atirando aonde, seus loucos? Mano Tem polícia atrás também, velho Tem polícia aqui Ai Olha, mais um Que almbado, vagabundo Pensei que era polícia, gente Foi mal Eu conheço essa história Ó, tem de polícia aqui, ó Deixa eu pular aí A polícia tá dando espaço pra mim passar no búho Ok, eu peguei meu carro Peguei meu carro Só o Baker, vambora Para aí Tô parado já Pô, onde vocês estão, velho? Vocês estão dentro d'água? Estamos dentro d'água Ai, é água mesmo Não, 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 não O carro é bom, velho Tem freio nas quatro mãos Olha, os caras tão aqui, ó Vamo lá Tô empucado aqui, velho Você já entendeu a ideia, né, meu silêncio Você já entendeu a ideia, né, meu silêncio Melhor você parar Vai acontecer alguma coisa errada aqui Sim, eu vi Agora, vagabundo Deixa o carro, deixa o carro Eu acho que eu sei que pagou seguro, viu, Mar? Paguei O Cris que pagou Por que eu? Porque eu Eu tava achando que tinha bomba ali, velho Não Olha o silêncio aqui, safado Cadê? É o Girão que tá atirando Mas é um vagal mesmo, né? Sou não Ah, caiu Pô, silêncio Vem pra cá, pra trás Vem que eu vou te ajudar, Jé Ai, meu Deus Vou te ajudar, Jé Toma Papo, cara Ô, vagabundo Bota aqui Ô, safado Acabou aí Cuidado, Júlio Por que você tá atirando em mim, ô, sua bicha? Calma, não vou atirar em você, não, mano Olha só Tô um vagabundo, mano Não vou atirar em você Mas é uma bicha, né? Ai Morri Caraca, velho Que lugar da hora isso aqui Peraí, não, peraí, peraí Peraí, não vale, não Não vale, não Não vale o quê? Não vale o quê? Ai Não vale o quê? Só tô me ferrando, mano Pô, a polícia tá ali, velho O silêncio sumiu, velho Fugiu Fugiu, não Morri, né, ô, vagabundo? Fugiu, então Pro inferno Ai, meu Deus Calma Pô, essa polícia aqui não morre, velho Tem mais vida do que eu sei Que porra é essa? Ó Levanta, levanta Ele é todo de colete, mano Ah Caraca 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 Ai Nossa Eu tava paradinho ali Tentando acertar a cabeça do Chris ali de cima Ai, meu cara não quer Não quer botar arma na mão aqui Que viagem Que história de você, excelência? Olha aí, eu tô falando Eu tô falando Depois fala que tá atrás do outro Que isso, velho Que que tá acontecendo Que eu ia lá Nem vou mais Depois dessa Não tem ninguém atrás de mim aqui, não, velho Não, ele tá nem sentindo, velho Ai Caldito Nossa Falou Nossa Ai, caraca Ai Ai, a polícia Ah, velho Foi um Chris Alô, Jean Olha só Oi, Johnny Ai Caraca Eu mesmo quero ver Quem me matou Excelência ainda Que o vagabundo tá me matando aqui, velho Eue E é E é E é Ass